Olá gente, quem está falando é o Eriton. Agora vou começar finalmente, depois de quase dois meses do Resident Evil 7. Estive meio doente, com gripe, febre e medo. E medo? Não, não. Estava não. Vamos começar. Vamos no hospício. Não é isso não, se vai em hospício não vai dar certo não. Normalmente que é melhor. O Jonas disse que tenho que ir no normal, então tem que ir no normal. Yoga é totalmente diferente. É outra coisa. Muito diferente. A gente está em japonês. Que coisa em japonês. Nossa voz é igualzinho. Eu queria ter ouvido a versão do André. André! Ah, André? É. Eu queria ter ouvido a versão do André. Eu não quero ver não. É. E aí temos que salvar essa mulher, coitada. É, coitada. É, coitada. É. 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 Eu não sei se aonde está em japonês. É. Se veem o meu... Se veem o meu... Se veem o meu... Se veem... Se veem o meu... Se veem o meu... Se veem o meu... Sai se veem o meu... Não é o meu estatuto. Não é o meu estatuto. Jogar é português brasileiro. Não. Não tem. Socorro. Não é? Os inimigos estão muito perigosos. Não é? Todo mundo quer em a piscina. Não, eu sou. Eu sou. Ah, você está bem? Cuidado. Eu não tenho medo. Tudo bem. Tem uma história. A Mia ainda vive. Você viu? Eu não sei. Eu não sei, mas... Eu não sei. Eu tenho uma ligação de alguém. Mas... eu vou te convidar. Eu não sei. Eu sou o DalVey. É Luiziana. Eu estou parecendo que não estou mais feliz. Eu tenho uma ligação de alguém. Eu queria saber. É a minha nome, né? Eu me gosto. A gente ficava conversando com ninguém. Com ninguém? É. Com The Last of Us também. A gente ficava olhando o carro. Com a menina. Com ele não, com a filha do Joel. A Karina. Que Karina? Eu esqueci o nome. Não lembro. Todos nos movimentaram. Tem muito mosquito. Não se baguei ainda aqui não. É o botão do... É pressionável. É. E aí tem a casa aqui. A casa não abençoe. Uau. Como se ele já não tivesse visto aquela mansão. Vai ver ele que construiu ali. Não abre. Não abre. Deixa eu tentar pular. Não dá nada. Só dava para subir. Não dá nada. Aqui ó. Sobe aqui em um latinho. E vai. Andando. Aqui dá ó. Ele põe o pé aqui ó. Já pula ali. Assim. Se fica parado assim. Aparece uma... Uma sombra negra. Que é a versão dark. Ah. Um carro. Ah um carro. Um carro. Não tem nada. Não tem nada. Se der uma lanterna. Não tem nada. Então vamos. Para a próxima, para a próxima. Que ele ia poder levar. Fusão. Claro. Belakém. Temos que salvar essa pobre moça que está aí. Está sofrendo. Quer nossa ajuda? Olha ali o... Então vamos por aqui. O jogo não deixa por causa de limitações. Se fosse um Sky ainda ia embora. Eu ia ver o bicho. Está cego ainda. Olha só. Vamos te mato. É no Metal Gear 3. Não, ele não gostou de cavalos. Não acerto. Vamos agachar. Está pingando ele. Por favor, senhor. Entra-me, senhor. O cara vem no... O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Ele mostra fora. Ele mostra fora? Fuguei. Tem que ser da tapa a sala aí. Olha aqui. É da pobre moça, né? É. Mulher sequestrada. Ninguém sabe quem é. Mas ele não sabe quem é. É. Ninguém sabe quem. É oito. Não sei. É oito. É oito. A gente já conhece, né? Sim. A casa da demo. A famosa aparição. A gente só viu uma vez. É, apareceu ali, o Jonas viu comigo. Eu vi, de relance, mas eu vi. Não escuta. E agora? Abre essa porta. Abre essa porta. Aí dá pra fechar assim e parar de desastres criaturas. E aí elas não vão mais atacar. Tá fechado. É, está lacrado. Passando pela mansão. Mansão. A mansão ali é bem pobre. É. Abre a gaveta. Abre essa panela. É bem barato. Nada. A água preta. Tá ligada ao cano do banheiro. É. Um animal. É. 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 Isso aqui é... Isso aqui é... É. 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 Isso aqui. É. 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 ela né não tem nada atrás e não guarda que pegava cadeia e aqui tem um bagulho que a gente já viu lá puxar a parada para abrir a entrada acho que ele deve estar lá ainda está lá esperando vai acontecer alguma coisa ruim o cara voltaram muito a passar nos a fita de vídeo eles amam muito isso vamos ver como vai ser a voz dele, está esquisito não fica ouvido pito 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 coron pito 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 Como você? André! 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 Clancy! André, você viu? Oh, isso é clínico. É, mas aqui é outra pessoa. É o Clancy. Onde você foi? O que você está pensando, aquele cara? Você não trabalha com ele. A produtora não tem nada. Mas você é diferente de você. Vá para você. Já estava quebrado desde esse tempo. É, quando você vê, é apenas oito horas depois. A gente chega aqui. Isso? Será? Não sei. Não sei quanto tempo se passar. Olha, ele também é um vampiro. O que é agora? Você ouviu? Não. Quem quer? Quem quer? André! Where's he in there? O ratinho no Resident 2. É. Você não lembra? Lembra? O que é isso? Vem. 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 Vamos encontrar o André e sair daqui. Se fosse dublado. Vem. Não. Não. Eu boto o pé. Deve ser rápido. O André está ali. Olha lá, ele está se mexendo. O André está aqui. Passar a baixada e ir olhando para o chão. Parece uma máquina de respirador de pó, sei lá. Acabou a fita. É mágica. A gente já foi no banheiro. Acho que não tem nada, né? O André está lá. É. O André? Temos que pegar. Vamos descer. Não tem nada de respirar. Eu acho que falta cinco minutos. É. Ativiu a fita. Ah, não. Isso não aconteceu antes. É, não aconteceu antes. E agora? Estamos jogando em japonês. André? Eu acho que ficaria legal. Original, né? Ah, é legal. Tem um cara nervoso lá, assim. É. Ih, excelente, hein? Eu tinha passado essa parte, né? Uhum. Foi. Foi. Aí eu dei uma parinha para dar uma olhadinha no jogo e... Aí desde então eu não vim. Aí depois eu fiz. Na gravação, depois de algum... De um bom tempo. Dois meses. Estou gravando. Uhum. É a primeira parte já, hein? Olha só. Que bacana. Nós estamos andando por aqui. É, no sábado eu acho que estou gravando. Opa. Aí eu vou engolhar, né? No sábado eu não vou gravar. Ah, sim então eu... Estarei aqui? É, não tem muito perto aí. É, porque eu não lembro que esse que eu não quis fazer. É. Aham. Aí cada dia a gente deixa uma língua. É alemão, e tal? É alemão! É alemão! É alemão! É alemão! É alemão! É alemão! Não muda também? Não muda a próxima? Aham Eu só ganhei Eu peguei Nossa Saiu para PC também Aí eu pego Não sei se já está And up ou não Eu acho que já tem A maioria dos jogos agora Opa aqui eu já não vi Então é É que aparece alguma coisa Uma coisa ruim Uma parântula gigante É Ah Aquela ali não parece com aquela porta Tive esse sander lá também É Ah não Era umas mãos É Uma coisa aqui Ah voltou? Ah é aqui É É Dá uma Uma de casa grande Opa É a prisão Não abri não É Morto, morto, como é que é? Não é cheio? 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 É o que estava filmando Isso, exatamente O Peter morto Cadê o Pete? Aí o Pete Está do outro lado Foi do outro lado que você veio Acho que ele É ele desse o Frost né? É, termina lá Aí embaixo Peter está morto E o Andre Tem o Peter ali Não sei se é o mesmo Deve ser É E o Pete deve ser tipo o Nick Eu sou o Clem Não, não sei se eu sou outro Não sei se eu sou outro É É O Andre é morto E o Pete também não deu É E o Clem E o Clem E o Clem se não é esse cara né? Como é o nome desse cara? É o Ethan 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 É o Ethan E como o nome é Lia né? É o nome daquela menina lá É É É Vai ter que achar ela Rafa Coitado Coitado Merda Deixa eu ver aqui Olha isso Olha isso É Aquele ali Se não me engano É fazer aquele armário lá Aquele armário lá em cima? É aquele X Nelinho Ah Ah Já tá usando aí ó Tá usando aí ó Tá usando aí ó É Eita Não Tá saindo da jaula monstro É É É Ah Já achamos aí Coitado Inocente aí Mia Eu vi Eu vi Eu vi Eita 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 É 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 Eu vou deixar aqui a imagem do papel e já encerrar porque a gente já tá um tempão Não É É Vira Olha lá A Mia Ah Ela já deve estar sob efeito de algo Então eu vou encerrar aqui gente e continuar na próxima Até mais Tchau Tchau